O Senhor esteja convosco. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, meditemos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha a uma cidade da Judéia. O Senhor esteja convosco. 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 Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno No terceiro mistério meditemos O nascimento de Jesus Do Evangelho de São João No princípio existia o verbo O verbo estava em Deus E o verbo era Deus No princípio ele estava em Deus Por ele é que tudo começou a existir E sem ele nada veio à existência E o verbo fez-se homem E veio habitar conosco E nós contemplamos a sua glória A glória que possui como o Filho unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Oh Maria, concebida sem pecado Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Amém No quarto mistério, meditemos A apresentação do Menino Jesus no Templo Do Evangelho de São Lucas Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino Deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo Antes de ter sido concebido no seio materno Quando se cumpriu o tempo da sua purificação Segundo a lei de Moisés Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava Regressaram a Galileia, a sua cidade de Nazaré Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria E a graça de Deus estava com ele Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do inferno. No quinto mistério, meditemos o encontro do menino Jesus no templo, do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos doze anos, subiram até lá segundo o costume da festa. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, ao ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam admirados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados, e sua mãe disse-lhe, Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes, Por que me procuráveis? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, acargo por nós, o Senhor é convosco. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor.